Brasil, hoje a gente vai falar sobre praticidade, exatamente. Vou responder uma caixinha aqui, que eu coloquei lá na minha rede vizinha. Então vem cá, olha que pergunta interessante. Se você se identificar, você já pode aí, ó, comentar, hein? Vem cá. Ah, Berenice, estou cansada de ter que gastar tanto com produtos diferentes para resolver os meus problemas. Me ajuda? Hum, quem tá nessa mesma situação, comenta aí. Existem produtos que são produtos indispensáveis aí para você cuidar do seu cabelo. Hoje, eu vou falar sobre um especialmente, porque assim, você talvez não saiba, mas tem produtos que estão aí, ó, super ao seu alcance, que pode mudar toda a sua vida de cuidado de cabelo. Tô falando isso aqui, tá, ó. Eu serve óleo extraordinário. É um tratamento sublime com óleo de flores preciosas. Isso daqui é um produto já muito conhecido de vocês. Esse daqui é de L'Oreal Paris. Você já tá assim, ó, muito familiarizado com ele. Mas talvez você não saiba algumas coisas sobre ele que eu preciso te contar. Eu quero contar tudo isso pra você, pra você saber que, além de estar acessível pra você encontrar de uma forma fácil farmácia, supermercado, nos sites, vários lugares você encontra esse produto. Em várias partes, pra não dizer, em todas as partes do nosso Brasil. Eu diria que você, às vezes, tem ele aí e nem sabe como usar pra potencializar e melhorar aí todos os seus cuidados de cabelo. Às vezes, é só aquele tchan que vai fazer toda a diferença. Antes de mais nada, eu quero saber se você me conhece. Prazer, meu nome é Abner Matias. Eu trabalho com beleza há 30 anos. Tô aqui na internet há 9 anos, ensinando vocês a cuidar do cabelo. Se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. É muito importante ter vocês aqui. Curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece e gosta de cabelo. Principalmente aquela pessoa que você sabe que tá cansada de comprar tantos produtos. E assim, de repente, esse produto vai fazer a diferença total pra você. Eu tô falando de um multifuncional, então ele vai te dar vários benefícios. Hoje eu vou aqui, ó, passo a passo, explicar pra vocês sobre tudo isso. Aqui também no canal tem clube de membros. Esse clube de membros é muito especial, conteúdos exclusivos. Um lugar de verdade, assim, especial pra você clicar aqui em Seja Membro e virar um membro desse canal. Eu quero também que você saiba que esse tipo de produto multifuncional como é esse óleo. Eu serve óleo extraordinário de L'Oreal Paris. Às vezes você fica achando que ele é só um olhinho. Gata, não. Primeira coisa que eu acho que é interessante você saber, que talvez você já saiba, mas eu vou reforçar. A textura dele é extremamente suave, ó. Foca aqui, ó. Não sei como, mas vou focar. Vamos lá. Aqui. Ele tem um pump dosador. A textura dele é fluida, porém não é líquida. É um fluido que vai envolver o seu fio de cabelo. Que vai te dar essa emoliência. E você pode aplicar em todos os tipos, condições e texturas de cabelo. Isso quer dizer que é cabelo crespo, cacheado, ondulado, liso. Alisado, descolorido. Independente da textura ou da condição do seu cabelo, ou danificado, ou natural, ou pra quem escova, ou pra quem seca. É sobre tudo isso que eu vou conversar com você também. Porque às vezes você olha pra ele, ó. Você fica pensando. Ah, é só um olhinho de pontas. Ele é também um excelente óleo pra pontas. Mas ele faz muito, muito mais do que isso. Além de ser um finalizador, porque é um finalizador, ele vai também nutrir o seu cabelo. Aqui, meu amor, tem esses óleos maravilhosos aqui. Eu diria até que óleos preciosos, né? Porque assim, você sabe que parte do papel do óleo, né? São esses lipídios que vão nutrir o seu fio de cabelo. A nutrição, ela melhora a malhabilidade, melhora a penteabilidade do seu fio de cabelo. Melhora o frizz do seu cabelo. Além de dar um brilho imediato. Eu já falei sobre essa forma de usar. Você pode aplicar de várias formas no seu cabelo. Inclusive várias vezes ao dia. Dependendo da condição de cabelo. Mas sim, ele vai funcionar pra todo tipo de cabelo. O importante que você lembre é que sempre ele é um tratamento de nutrição. Então você pode usar ele direto no cabelo. Sabendo que ele vai nutrir o seu cabelo. Pra além de ser apenas um finalizador. Outro ponto altíssimo desse óleo. É o brilho, você viu, né? Você aplica e você já tem logo desde a primeira aplicação. Maciez, brilho intenso. Você vai sentir isso e ver isso conforme você usa no cabelo. Além de não pesar o seu cabelo. Muita gente já usa. E eu às vezes ouço assim. Ai, é um vício. Posso usar muitas vezes? Você pode usar toda vez que você julgar necessário no seu cabelo. A quantidade sempre vai depender do que o seu cabelo responde como necessidade. Ah, usei demais. Um pump, dois ou três. Tudo tem a ver com a quantidade de cabelo e com a necessidade do seu cabelo. Quanto mais ele pedir, sim, você pode aplicar. Brilho. Muito brilho nesse cabelo. Logo na primeira vez ali, ó. Que você aplica de forma instantânea. Esse é um dos pontos altíssimos desse olhinho aqui. E além de um brilho extraordinário, que a gente já falou sobre isso. Ele é um potente. Eu tô falando de potente. Um potente protetor térmico de até 230 graus. Exatamente. Você olha pra ele e você fala assim. Ah, imagina. Você acha que um olhinho que nutre, dá brilho, faz tudo, ainda assim é um protetor térmico? Aham, Brasil. Ó, ó... Aí o Seve não brincou em serviço não, viu? L'Oreal colocou tudo aqui que você precisa. Porque ele entrega proteção térmica pra quem escova o cabelo, pra quem usa chapinha no cabelo, pra quem usa ferramentas de calor e faz algum tipo de transformação ou mesmo apenas seca com o difusor do seu cabelo. Uma coisa importante, pra você que talvez não entenda muito quando eu falo sobre proteção térmica. Como ele tem uma textura em óleo, você tem que aplicar este produto mecha a mecha, distribuir pelo seu cabelo, criar uma película ali no seu cabelo e assim proteger até 200 e 30 graus. Gente, posso falar uma coisa pra você? Um excelente protetor térmico faz toda a diferença na hora de fazer uma escova. Além de facilitar ali a sua escovação, o desembaraço do cabelo, ele vem assim, ó, selando e deixando seu cabelo ainda mais protegido, além de tratado, além de brilho extraordinário e tem mais. Ele reduz o frizz. Com tudo isso, você vai ter uma melhora significativa e visível do seu frizz. Por que, gente? O cabelo nutrido, o cabelo tratado, o cabelo protegido, ele segura de forma muito mais eficaz a água dentro do fio, então ele retém a hidratação do fio. Exatamente. Esse é o papel de um bom óleo, como esse óleo extraordinário aqui, ó. Eu serve óleo extraordinário de L'Oreal Paris. Melhora ali o frizz do seu cabelo por até 72 horas. Exatamente. Sendo que você pode reaplicar ele durante o dia, como eu já disse aqui. Outra coisa importante a saber e a considerar é que ele é um poderoso pré-pull. Exatamente. Você pode fazer esse tratamento como um pré-pull. Ah, e posso aplicar aí pra academia? Pode. Posso aplicar aí e correr? Pode. Posso aplicar no meu cabelo e colocar o capacete pra andar de moto? Devo. Ele tem uma ação, como eu disse, multifuncional, e ele vai protegendo o seu cabelo durante, né, o dia. Ele vai proteger ali do suor, porque quer queira, quer não, cria uma barreira ali. Então, sim, a função como pré-pull, pré-lavagem, pode ser de extrema eficácia pra você que precisa desse tipo de ação ali no seu fio. Outra forma ainda pra você proteger o seu cabelo durante o sono, além de proteger, tratar o seu cabelo, é usar ele como um tratamento noturno. Aham. Ele é um tratamento noturno que vai também melhorar o atrito do travesseiro no seu cabelo. Com isso, melhora os nós, melhora a quebra noturna. Então, você vai ter um benefício de tratamento e melhora ali daquele aspecto de atrito no travesseiro. Olha, são muitas as coisas que ele pode fazer por você. Tá vendo? Você não precisa sair correndo atrás de um monte de produtos pra resolver questões com o seu cabelo. Você precisa encontrar um produto que faça a coisa certa. E você já sabe que tem coisa que só o L'Oreal Paris faz pela gente, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra curtir, ativar o sininho, fazer tudo certinho nesse vídeo. Quem gostou da dica, curte. Mas curte demais o vídeo. Beijo grande pra vocês, ó. Essa é uma dica de ouro, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.